Não é fácil jogar nestas condições. Agora, o que me parece é que o sufoco é um bocado, se calhar, quem está a ver o jogo de uma forma com o coração, vê que esse sufoco foi um sufoco de muito bolas lá em cima. Não há oportunidades, a parte do União da Madeira, simplesmente é que com este campo temos que nos adaptar. A única solução que nós temos muitas das vezes é jogar bola lá em cima. Foi o que o União da Madeira fez. Nós tentamos na primeira parte contrariar essas condições e muito bem, acho que fomos uma equipa personalizada, com grande qualidade até mediante aquilo que estava o campo. Agora, não é fácil, e vocês sabem que não é fácil, e veem que muitas das vezes o jogador quer progredir com a bola, quer fazer passos e não consegue, a bola trava. E o União da Madeira, na segunda parte, adaptou-se a essas circunstâncias. E começou a meter bolas lá em cima. Agora, defesas do Janota, nenhuma. Na primeira parte, teve uma oportunidade de golo. E aquilo que me parece é que mesmo com estas condições, mesmo numa segunda parte de maior domínio, um domínio simplesmente de bolas lá em cima, parece-me que nós fomos inteligentes na maneira como conseguimos controlar o jogo, e mesmo na segunda parte, as melhores oportunidades são nossas, embora muito menos, mas as melhores oportunidades são nossas. Agora, há que dar é os parabéns, porque isto não era um jogo muito fácil. Foi um jogo de ganho com inteligência, e muitas das vezes, nessas circunstâncias, os jogadores jogam muito a colaboração. O nosso objectivo passa sempre por jogo a jogo. Independentemente de nos aproximarmos mais de cima, e estarmos a fugir aos lugares rais, aquilo que me parece que é importante, é a maneira como nós estamos a encarar todos os jogos. E a maneira como nós estamos a fazê-lo é de uma maneira com os pés bem assentos no chão, muito sérios, e disputar esse jogo de uma forma personalizada. Que é isso que eu tenho aqui. São jogadores com um caráter enorme, com vontade de fazer mais, e isso está à prova nestes últimos seis jogos. E mesmo antes destes seis jogos, era uma equipa que fazia grandes jogos também, e é de saltar, e é bom, e é o conhecimento das outras pessoas que começa a vir ao de cima, quando reconheceram, por exemplo, o Bruno, como o melhor jovem. Isso é fruto do trabalho coletivo, de uma equipa que trabalha sempre à procura da perfeição. O Dalbert é um jogador jovem, que vem de uma realidade completamente diferente. Fez um bom jogo, também nestas circunstâncias, não é muito favorável ao estilo de jogo que ele tem, agora é claro que estou agradado com ele, mas estou agradado com todos. Com os 14 que jogaram, e os outros que trabalham incessantemente à procura também de um lugar nesta equipa, que não é fácil, mas que quando tem entrado, tem agarrado bem as oportunidades. Se formos pelo número de oportunidades, e por aquilo que foi o jogo, sim, porque a segunda parte, acho que foi uma segunda parte, embora, mais uma vez diga, de domínio territorial, mas de bolas lá em cima, eu acho que não há discussão qualquer em termos de oportunidades, que nós fomos a equipa que mais criou. Agora, na primeira parte, adaptamos-nos melhor, estivemos melhores, e fomos superiores. Na segunda parte, gerimos o jogo de uma forma inteligente. E aí